A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 3, versículos 1 a 6 No décimo quinto ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Felipe as regiões da Itureia e Traconídite, Elisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a Palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, intervém de forma especial a partir de hoje, no tempo do advento, tempo sagrado de preparação para a vinda do Senhor, que estamos vivendo, intervém a figura de João Batista, aquele que vem para endireitar os caminhos, preparar as estradas a fim de que o Senhor possa se aproximar. E as imagens são muito bonitas, são imagens de alguém que vai abrindo uma estrada, quando hoje se fazem estradas, temos aquelas pessoas que vão marcando os piqueteiros, que vão marcando os roteiros, que depois virão as máquinas. É claro que a visão do texto que nós ouvimos agora, que é iluminado pelo profeta Isaías, o outro companheiro de preparação para a vinda do Senhor, que nós temos durante esse período do advento, a imagem é sempre essa de abrir estradas, preparar o caminho para que o Senhor venha. Que atitudes podemos ter de preparar os nossos caminhos? Há muita coisa que falta em nossa vida, falta a disposição para servir, para amar, para ir ao encontro dos outros. Há muitos montes, começando do nosso orgulho, a serem rebaixados. Há muitas estradas que precisam ser endireitadas. E a proposta é que cada um de nós, com muita coragem, com muita sinceridade, faça uma bonita revisão da sua vida. E ao fazer essa revisão de vida, se disponha a acolher o convite de João Batista, deixar que o caminho se abra, passando pelo nosso coração e de nossa parte também, nos tornemos pessoas capazes de abrir caminhos, de tal forma que no rastro que deixamos, o Senhor Jesus possa passar. é palavra de vida eterna.